Gisele Boutin celebra aniversário de casamento A modelo não deixou passar a data em branco e recordou o grande dia nas redes sociais Gisele Boutin e Tom Brady celebram mais um aniversário de casamento Uma data que a Manequim fez questão de assinalar nas redes sociais Onde partilhou uma fotografia do dia em que subiu ao altar para trocar as alianças com o jogador de futebol americano A aventura tem sido esses últimos nove anos Como aprender e crescer contigo Feliz aniversário amor da minha vida Escreveu Gisele Boutin a legenda da fotografia publicada na sua própria Dona Estava Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum Tem Gisele, de oito anos, e Viviane, de cinco anos Com o Brasil ainda vai de P, de dez anos, da relação com Dredge Bonapá Desveveu Gisele, de dez anos, que é isso que eu acredito